Isso foi confirmado pelo escritório regional. Nós estamos condicionados à informação deles. Infelizmente, eu não tenho dados de números, porque esses números só não informam quando a vacina está chegando. É uma questão de sigilo, é uma questão de evitar aglomeração, é uma cautela contra o desespero popular, para que todo mundo não saia de casa desesperado, achando que naquele dia todo mundo vai ser vacinado. Mas a vacina, graças a Deus, já está chegando em juízo. Amanhã chega uma outra leva e, com certeza, vai ser anunciado até por vocês mesmo quem será que terá direito nessa segunda fase, qual será a faixa etária. Enfim, vocês serão muito bem informados. Nós só precisamos, é a confirmação do escritório regional, quantas vacinas chegarão e que faixa etária o escritório regional determinará para que nós possamos aplicar essas vacinas. No primeiro lote que chegou, aqui no município, as pessoas já foram todas vacinadas? Acho que chegaram aqui, sim. A princípio, houve um momento em que houve uma, digamos assim, uma leitura errada do que o escritório regional nos passou. Então, no percurso, nós corrigimos e, realmente, agora nós estamos 100% envolvidos com os nossos amigos que estão realmente na linha de frente. Hospital Municipal, UPA, o pessoal da AME, enfim, pessoas que realmente estão na linha de frente e que precisariam desse tipo de vacina. Essas pessoas, graças a Deus, todas foram atendidas. E serão atendidas ainda. Oi, secretário, nós vimos em outros estados e até cidades de que pessoas acabaram furando a fila. Como é que a Secretaria Municipal de Saúde tem feito nesse quesito para evitar esse tipo de situação desagradável aqui no município? Olha, eu tenho dito para os amigos e para todos aqueles que me fazem a mesma pergunta. Eu sou um homem de lei. Eu sou um homem cumpridor de leis. E sou temente a Deus. Eu sou um homem temente a Deus. Eu tenho um líder chamado Paulo Veronese e o vice dele, irmão Jeremias, que são também homens tementes a Deus e de bem. E nós não temos nenhuma intenção de que amanhã vocês possam vir aqui nos acusando de algo. Então, eu quero tranquilizar a população de Juína. Acreditem neste governo, acreditem que a coisa aqui é séria, é feita com seriedade e não vai haver nenhum, nenhum tipo de privilégio. Nós temos tido pedidos inúmeros de autoridades, de pessoas que vêm até aqui e nós temos dito a mesma coisa. É para todo mundo, é igual. A lei é para todo mundo. O que serve para Chico, serve para Francisco. Então, volto a reafirmar, não vai haver privilégio. Não no município de Juína. Ok. Bem esclarecido. Obrigado. Obrigado. Obrigado.